Mais um dia Bom dia Que dia é hoje? Quarto dia A gente vai se arrumar pra gravar mais vídeos Mais conteúdos E hoje tem mais uma live Quarto dia Preciso soltar meu cabelo e a Branda passar as coisinhas na minha cara De resto tô pronta para o dia inteiro Quarto dia e ela não fica pronta Foda-pou Vou dar um spoiler Olha e vê, foi bom Olha e vê, foi uma beleza Nossa, a Branda realmente Vocês entenderam bastante assim Mas não é pra entender? É verdade Nunca tá pronta, sempre tá pronta Nunca tá pronta, sempre tá pronta E olha que eu comecei a me arrumar a noite É que não tem muita coisa pra fazer em mim Eu não faço essas coisas E eu não passo muita maquiagem também Eu deveria? Não, mas se você não gosta A gente tá comendo É minha barriga, parece que eu tô com barricão Estamos gravando E aí paramos pra comer uma empada E a Branda ficou assim Foi irritadíssima porque o GarageBand parou de funcionar Mas já voltou, não é mesmo? Isso aqui tá muito bom Eu não sei de quem é, então não dá pra ver por pagando Mas realmente É maravilhoso É, 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 é Enquanto você me dizia Queria ser prata Acabou? Acabou, vamos gravar o vídeo? Vamos Oi Estamos aqui Vamos ensaiar pra live Enquanto a Branda está em psicólogo online E vamos ensaiar Oi Eu tô a gente respondendo as pessoas Vamos Ai que saudade A gente vai ensaiar Ai que saudade Não deixe de ver Ai que saudade Gente, estamos muito felizes Que a gente acabou de gravar uma live No nosso perfil do Instagram E deu muitas pessoas Foi muito legal Foi muito Sempre que foi muito legal Foi muito legal Foi muito incrível Foi sensacional Foi top Top Ai deu muita gente A gente não esperava Ai teve muita interação A gente amou Se vocês Não seguem a gente no Instagram Segue lá ArrobaSaldoceMove Isso E a gente tá preparando agora Uma organização das coisas Que a gente Das nossas postagens No Instagram Nas redes sociais Vai começar a pensar Sobre o nosso próximo clipe Vai começar a pensar Sobre a nossa próxima live Que vai ser aqui no YouTube Que vai ser um pouco melhor produzida É isso Estamos finalizando o quarto dia É Então Muito obrigada Quem está assistindo Quem está acompanhando Nossa saga E um beijo